Esse programa aqui tem uma tradição, uma tradição de virilidade, de baixeza, agora me aparece a roupa da mulher dele, vocês queriam ver, eu vou tocar, você tá aqui senta aqui pra falar, senão não sai de novo, o ouvinte não participa, João, quero te avisar que nós somos adversários de novo, que eu vou torcer pro River, não consigo me acertar contigo, 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 não consigo conhecer o Tigre, tu expulsa o Tigre, não é verdade, eu falei, Foi tudo que deu pra tua mulher, esse negócio aí, não, 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 foi de novo, foi de novo, foi de novo, deixa eu tirar o foto, não, mandala aqui, ó, o cara, já tinha visto, coisinha, 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 espetáculo, é o homem da tua idade, vou botar meu peniscopo, lá em Uruguayana, lá em Uruguayana eu vou te deixar, e tá ao vivo no site, tá ao vivo no site, vou te trazer uma de bambi aí, fica melhor, se ele aparece lá em Uruguayana com isso, Olha, olha a cara, olha, olha a cara, olha a cara, ele assistiu o jogo inteiro assim, sensacional, boca e calor, olha ali, é brincadeira, eu não acredito nisso, vamos ver aqui, quem tá nos assistindo, aqui no aplicativo, tá vendo que o João de Almeida Neto, hoje, 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 está com a roupa de Tigre, João de Almeida Neto no meu peniscopo, Foi na arena, eu falei com ele na arena Agora chega, tu tira É sem debilidade, não gosta dos carros Você é esporte